Acertou, miserável! Não podia ter dado a briga e ter dado o silence do que vencesse? Sim, Shepard. Mas aí eu teria menos chance de vencer, né? Eu teria uma chance... Eu teria... Vamos dizer... Eu não teria chance de vencer. Ele teria duas chances em três de ficar com o Maligos na mesa. Eu preferia arriscar primeiro. Ok. Ah... Ok, 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 ok. Eu vou manter essas cartas, são boas cartas, pro caso dele ser um... Um Zu, ok? O que você ganhou? Eu acabei com o combo dele. O combo dele é pra me matar em um turno, ô Café com Leite. Eu fui subindo a armadura, subindo a armadura, subindo a armadura, subindo a armadura... E aí ele colocou os dois Maligos na mesa, me deu quatorze mais onze, vinte e cinco, trinta e seis de dano em um turno. Não conseguiu me matar. E foi pra bala. Guerreiro ímpar, é muito GG. Acho que eu vou até craftar a Elise pra colocar nesse deck. Em nome da Luz. Em nome da Luz. Ah, meu brother. Ok, conceda mais dois, mais dois. Ó, tá ficando chatinho isso aqui. Ficando desagradável. Em nome da Luz. Eu vou subir a armadura. Boa. Vamos ver o que dá pra gente fazer no próximo, hein. Deixa ele pesar a mesa, eu solto o ímpeto temerário na cara dele. Talvez com cinco de... Hora de brincar. Turno cinco. Bom, então é uma inventora, velho. Ele não tem nada pra fazer... Ele não tem nada, absolutamente nada que ele possa fazer contra a inventora, certo? Ou eu tô de... de sacanagem. Nossa, velho. Esse deck de guerreiro contra... É... Deck rápido... Parece que vai ser um... Parece que ele é muito chato. Muito, muito chato. Ok, me deu oito de dano. Agora é a hora da vingança. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Será que eu pego um desses? Seria menos eficiente do que a... A inventora. Olá, olá. Princh ainda possui deck de cura? Cara, Princh tá muito fora da meta. Você tem experiência só com deck de... Decklist Odd Warrior? Eu vi uma sem Zilex, mas com Azalina e Elise. Queria saber qual é a melhor. Um... O mais frequente é a Tersilex, a Azalina e a Elise. Os três. Tá? E eu não fiz porque eu não tenho... Eu não tenho pó. E a Azalina eu não sei se é tão legal. É caso... Assim, você usa Azalina caso você fique com a mão vazia. Quase você tem que usar muito... Tem que usar muito recurso. É... Talvez uma partida de controle, mas eu acho... Improvável. Olá! Isso não pode... Opa, opa! Agora, o técnico de controle mental, maravilhoso, né? Nossa! Gastou um fogo na alma pra tirar um taunt, ok. Olá! Ou um ímpeto temerário pra limpar isso tudo. Não vai limpar isso tudo. Vamo lá. Ah, Blizzard. Ok. Puta merda, velho. Eu vou depender da carta briga? Não, tem outro inventora risonha. Por que eu não coloquei outro inventora risonha? Eu sou um diumento, velho. Eu não olho pro jogo. Eu simplesmente não olho pro jogo. Eu sou um gênio nesse jogo. De não olhar pro jogo. Eu sou genial nesse jogo. De não olhar. De não tá... De não tá cagando pro jogo, tá ligado? Eu sou genial. É isso que eu faço. Eu não olho pro jogo. Alguém chamou um mandingueiro. Bom. Vamo mandar um... Qualquer coisa eu mando uma briga na próxima. E começa a subir armadura igual um louco. A minha decklist não tem nada de novo, velho. É o padrão Odd Warrior. Padrãozinho Odd Warrior. Padrãozinho Odd Warrior. Não vai bater? Ok. Tá. Seis. Seis. Acho que o direito aqui é briga, né queridos? Acho que o direito aqui é briga e armadura. Armadura e briga. Briga e armadura. Não tem muito o que fazer, não. E torcer porque a Blizzard tá do meu lado. Bem, bem, bem. Valeu. Valeu. Aê, molecão bem jogado. Aê, molecão bem jogado. Ah, que alívio. Ah, que alívio. Quarta briga. Eu joguei mal o quarto turno... O sexto turno. Então pode continuar. Suave demais, meu brother. Suave demais, meu brother. O nome da luz. Suave demais. Vou limpar isso tudo agora, olha. Dá uma olhada aqui, fofinho. Xa blá blá aqui. Nós temos cinco. Xa blá blá aqui. Xa blá blá aqui. Eu não vou mandar os zilex ali, não. Ascendendo os pavios. Um, dois, já foi. Um, dois, ok. Vamos de... Xa blá blá aqui. Tô subindo meu life, senhor Warlock. E agora? Se você não tirar aqui da mesa... Ele vira um seis, seis. Com taunt, escudo divino. Rapidez, roubar vida. Provocar rapidez, roubar vida. E tudo mais. Quem usa me invocar? Tudo bem. Xa blá blá. Xa blá blá. Levantar escudo. Eu consigo levantar escudo e dar uma escudada, hein? Eu consigo cinco aqui e dar uma escudada nesse doidão. Eu consigo o zilex excelentíssimo aqui, velho. Porque vai... Nossa, vai zicar a vida dele para sempre. Unidade precisão, perfeição. Unidade precisão, perfeição. Seis de life na minha mão. Come on! Unidade precisão, perfeição. Armadura na minha mão. Montagem ômega vindo aí próximo turno. Tem um monte de mecanoides. É isso aí. RNG God. Eu fui abençoado. Pelos deuses do RNG. Vamos lá. Ok. Um chupa-cu. Dando três de dano. Olha que maravilhoso aí. Vamos ver se o RNG nos abençoa de novo. Colisor. Oh, não. Vamos fazer o seguinte. É... Doutor Kudum. Poderia tirar esses dois. Poderia tirar esses dois aqui. Compensar mais. Tomar cinco de dano. Mas eu vou de Colisor. Colisor, tomo cinco de dano. Limpa a mesa. Suave demais. Aqui eu tomo menos dano. E o Colisor. E o... O Dinamitron. Limpa... De qualquer forma. GGzinho. Que é do Warlock. GGzinho. Vamos pagar você. Vamos pagar você. Vamos pagar você. Essa tradução do Garrosh é bem legal. Essa... É... Dublagem. Eu sou muito fã das dublagens da Blizzard. De todas as vozes do... Do Harpstone. Do... Do WoW. A voz do Leech King pra mim é uma das coisas mais lindas que tem. Tô pensando em breve colocar no canal... Um... Um vídeo sobre... A história do Leech King. A origem do Leech King. O que que é Leech King. De onde que ele vem. Pra onde que ele vai. Verdade. O contrário da morte. É isso aí. Entendeu? Super Colisor. Cara, vamos de ímpeto temerário? Vamos de ímpeto temerário. Eu tenho outros. Ele não tem mais o que fazer. Vai ficar aí com... Com essas gracinhas aí. E... Ômegazinho. Temos... Receba furtividade até seu próximo turno. É nóis. Kabum mais ímpeto seria um combo bom em Vittorels. Kabum mais ímpeto... Mais... Mais ímpeto. A questão é a seguinte. Aqui tem magnético ó. Magnético. Escuro divino. Poder do cogumelo. Kabum mais ímpeto poderia ser uma coisa. Poderia rolar Kabum mais ímpeto agora. O cara também não tem mais pra onde correr né velho. Então agradeço aí a dica. Se bem que eu cancelo minha mesa né velho. Eu não preciso cancelar minha mesa. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tem escudada. Um Kabum escudada. Ele precisa lidar... Ele vai precisar lidar com esse doidão aqui. Porque ele tá atrás na partida. Né? E agora? E agora? E agora? Poderia um redemoinho e troca. Né? Vamos ser conservadores. Ele não tem muito mais o que fazer né. Vamos ser conservadores. Puta de boa. Caralho. Sete de armadura velho. Me dá sete de armadura. Foda-se. Me dá sete de armadura. É coisa demais. É muita coisa. Demas. Sete de armadura brother. Sete de fucking armadura. Engraçado é um Magne usando super colisor. Magne bronze velho. Litking não é o Artas. Não. Litking é uma entidade maligna. O Artas foi um dos Litkings. Né? Nós tivemos o Nerzu. Nós tivemos o Artas. E agora é o Bolvar. Furta sangue se eu não me engano. O nome dele. Ok. É... Vamos fazer o seguinte. Ele não tem muito como lidar com isso né. Caço três de dano. Chupa. Descer esse doidão aqui de berilho. Eu poderia ter batido aqui. Foda-se. Eu sou bem-nate. Poderia ter batido e aí eu anulava os dois. Eu começo a jogar sem pensar. Eu começo a ler o chat. O jogo tá bem a favor. Né? A meu favor. Eu paro de pensar. É foda. Sou um idiota. Descubra o Mecanone. Drone. Ok. Quem ousa me invocar. Mas se ele não tirar esse doidão eu copio aqui no próximo turno e mato. GGzinho. BR. Quem ousa me invocar. Nunca joguei de Guerreiro e Bruxo. Bruxo é uma das classes que eu mais gosto. Sempre quis jogar. Sempre joguei. Eu joguei no WoW. No Hearthstone as duas classes que eu jogo menos. São Guerreiro e... Guerreiro e... Caçador. Ok. Bem jogado. Cê sabe das coisas. Cê sabe das coisas. A intenção iminente. Tá blá blá. Que legal. É um prazer jogar com você. Cara Warlock. Me deixou com 4 de life. Poderia ter dado escudada no do meio e limpar do campo. Ahhh Dante. Olha só. A gente vai pegando os truques hein. A gente vai pegando os truques hein Dante. Real. Porque aí você junta os caras. Mas eu teria tomado 5 de dano né. Tchau. Tchau.